e sabe rapaziada de novo em samba vocês a rapaziada estou jogando com calahari tá ligado mano não prometo fazer muita aqui nesse vídeo aqui mano porque se está ligado que calahari mano uma merda ligado sendo mapa inteiro tá ligado não acha ninguém mano quando você acha alguém você vai lá e morre tá ligado mano então vou tentar dar a boiá pra vocês vou tentar fazer umas kills insanos aqui tá ligado está ligado então rapaziada na moral mesmo quem puder já chegar a deixar o like no vídeo que é muito importante pra mim tá ligado deixar o like no vídeo mano que me ajuda muito ligado e outra coisa se inscreve aqui no canal também pra você que é novo ali mano seja bem vindo a todo mundo que é novo no canal mano eu acho que não caiu ninguém aqui eu costumo cair muito calahari que cai muito cara aqui tá ligado mas agora não caiu ninguém infelizmente mano então vou ter que ficar andando aqui meia hora pra achar um cara pra batar tá ligado que é foda esse mal porque é complicado parece que tem esse adoro aqui mano gelinho tá ligado ó tinha um cara tirando aqui por perto que eu tô ligado eu ouvi barulho de trocação aqui por perto mano então só foi no capa do cara só foi no cuco do cara mas era um só mano infelizmente não era do tô jogando só versus do aqui rapaziada na moral mesmo só versus do insano tá ligado mano você não acha ninguém nesse mapa é muito ruim esse mapa cara credo véi é só falar que eu acho cara véi rapaziada eu falar pra vocês mano eu gosto muito de jogar cem milho tá ligado o porquê pera que eu explico não só montar esse cara aqui véi ó b4 meu amigo cara b4 véi será que é fake mano não sei não rapaziada eu gosto muito rapaziada de jogar cem milha tá ligado porquê mano quantos já sem mira rapaziada é um bagulho que ajuda muito ligado tipo assim querendo ou não rapaziada quando joga sem mira é mais difícil de subir capa que tipo pra mim eu acho que é mais difícil tá ligado tem outro cara me atirando eu vou no rushar do insano tá ligado quando eu jogo sem mira rapaziada é muito mais difícil subir capa ligado então se eu pegar a sense jogando sem mira quando eu jogo de 2x 4x fica bem mais fácil pra mim tá ligado então acaba que eu tô melhor mãe tem mais um cara que eu tô ligado o xixi ó tem mais um do que chegou que eu vi só não posso morrer aqui mano que tá complicado gravar vídeo véi na moral mesmo o cara ali eita achei esse cara que jogava bem viado pela tag os caras jogavam bem mano só que nem deu véi tá ligado mano enfim como eu tava falando rapaziada é um bagulho que me ajuda muito mano pra subir capa tá ligado uma coisa que facilita muito a subir capa de 2x 4x tá ligado é o que você treinar sem mira tá ligado de red dot mesmo tá ligado porque querendo ou não rapaziada pra mim quando eu jogo de jogando sem mira assim é muito mais difícil subir capa ligado então se eu peguei a sense jogando sem mira mano é muito mais fácil pra jogar com 4x 2x tá ligado essas coisas assim mano eu tô ligado 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 o bugando emulador só capa se está ligado mano curto muito o show bugou o bagulho por isso que é bom manhã treinar sem vir assim mano que velho da moral mano é muito difícil de cá para sem ir pra mim tá ligado acho mais difícil então se eu peguei assim siga não sem mira quando pegar 2x 4x vai ser bem mais fácil para mim tá ligado eu acho que vocês entendem o que dizia aí mano eu acho agora mano tem 5 cara vivo na verdade tem 4 cara vivo mais eu que é 5 e tem o mapa inteiro pra mim achar os caras velho agora foi no peito carinha vem porra agora tem dois caras vivos para me achar esse cara aqui velho agora se eu tô na merda eu ia falar pra vocês mano só tem dois cara vivo e mais eu mano provavelmente rapaziada eu vou cortar o vídeo mano que vem vou ter que ficar andando aqui andando e andando até achar os caras velho esse cara que deve estar com um pirando velho falar para vocês velho acho que eu vi um cara aqui velho se eu não me engano contou faz tempo andando aqui provavelmente eu cortei o vídeo pra vocês mano vou até fazer um motivo que tá foda eu falar pra vocês tá fora achar o cara velho esses caras sumiu do mapa cara rehearsal ó ó ó ó ó E aí Se esse cara tá correndo de mim, oxi! O oxi não quer grudar a mira do cara não, vida! Tô até vendo ele morrendo aqui, véi! Tô até vendo a merda acontecendo, cara! Se esse cara que foi campirando assim é mó chato, ó! Oxi, cadê o rogelo aí, mano? Cadê o rogelo dele, véi? Errou o rogelo esse... Eu, parceiro! Mano, esse último cara que tá campeando tanto, mano! Que na moral! Tá até medo de ruxar no cara, viado! Mano, o cara tem milho tipo uma cara, véi! Eu tô na abertão pro cara, mano! Porra! Ó! Nossa, que travada que deu aqui agora! Mano, esse cara aqui, véi! Não bota a cara não! Oxi! Ah, nem fudendo! Mentira que eu morri pro cara ainda, viado! Porra! Que azar da desgraça, mano! O cara tá usando aquela doce do demônio! Aquela sniper do demônio, véi! Que varagel, mano! É muito azar, viado! Porra! Eu fico o mapa inteiro achando os caras! Vai lá e morrer igual bosta! Mano, a moral é muito azar, véi! Rapaziada, mano! Eu acho que eu vou passar esse vídeo aí pra vocês, mano! Que... Fiz onze kills, mano! Que é foda fazer aqui no Kalahari, tá ligado? Então... Deixa o like no vídeo aí! Se inscreve no canal aí também! Tamo junto! Amo vocês! Tchau!